A porta-voz do Ministério Russo das Relações Exteriores, Maria Zarakova, declarou nesta quarta-feira que a Rússia vê progressos nas negociações com a Ucrânia. A representante se referia às conversas entre as duas partes, que, segundo ela, buscam acabar o quanto antes com o banho de sangue sem sentido e a resistência das forças armadas ucranianas. A próxima rodada de negociações será focada nos corredores humanitários para a evacuação dos civis. Em entrevista coletiva, a porta-voz também garantiu que os objetivos da Rússia não incluem a ocupação da Ucrânia, a destruição de seu estado ou derrubar o governo atual. O presidente Vladimir Putin afirmou que o envio das tropas para o território ucraniano tem o objetivo de desnazificar o país e reiterou ainda que a ação não tem como alvo a população civil. As tropas russas entraram na Ucrânia há quase duas semanas. O conflito provocou a fuga de milhões de refugiados e deixou centenas de mortos, incluindo muitos civis.